Olá, está começando mais um programa. Hoje vamos tratar de um tema que tem preocupado a população da cidade de Itabuna, que é a falta de água. Preparamos um especial que aborda as causas, consequências e as possíveis maneiras de se solucionar esse problema. Tudo isso, agora, na sua TV UESC. Lá na casa do senhor está faltando água? Água falta, porque tem bastante é sal. A água está vindo de mês em mês, sal puro. A gente está esperando do céu mesmo, cair no leste, bota o tanque e estamos fazendo um reservatório que pode. A longa estiagem na região fez com que fosse necessário o racionamento de água em toda a cidade, o que levou Itabuna à situação de emergência, como conta o presidente da IMASA, empresa municipal de águas e saneamento. Nós estamos em um período de estiagem de mais de 120 dias. É o maior em 30 anos da existência aqui da cidade que nós estamos passando por esse processo. Então, isso aí causou um desabastecimento e, consequentemente, um racionamento de água para a população. Por causa do período de seca, a IMASA precisou reduzir gradativamente os níveis de captação de água na estação de Rio do Braço. Nós estamos captando em Castelo Novo. O Castelo Novo fica ajusante do Rio Almada, quase ao nível do mar no distrito de Castelo Novo. Nós estamos captando lá 350 litros por segundo. Vez por outra, nós acrescentamos mais 100 litros por segundo, captando também em Rio do Braço. A IMASA passou a disponibilizar tanques em bairros para captação de água pelos moradores, amenizando a deficiência no abastecimento. Estamos distribuindo água nesses tanques para atender a população, onde existe aquela intermitência de abastecimento, ou seja, abastecer o seu bairro e ele vai ficar 15 dias sem receber. Então, nós temos um tanque lá e nós colocamos água nesse tanque. Tem água, mas a água aqui não vale para nada, né? Nada, nada, nada. É sal, agora que ficou pior essa segunda vez que veio. Banho, Deus o livre, né? Por você não ter essa contribuição de água doce do Rio Almada, que secou, o que acontece? A maré, ao ser alta, ela começa a invadir aquela área de Castelo Novo e fazer um processo de salinização daquela água. Então, isso acaba sendo uma água imprópria para consumo humano. Nos tanques que nós colocamos, nós fizemos um contrato com a IMBASA e nesse contrato nós estamos captando água doce da IMBASA, tratada e colocando nesses tanques através de carro-pipa, ou seja, uma água que a pessoa deve utilizar somente para cozimento e para beber. Adriana é moradora do bairro Vila Nália e conta que, apesar do tanque instalado no bairro, a situação continua a mesma. A água aqui no bairro, em geral, é muito difícil. Mas nessa área aqui que eu moro, desse pedaço para cá, realmente não cai. Então, a alternativa seria carro-pipa particular. Eu consigo, eu chego até a comprar água duas, três vezes no mês. A água sai até mais cara, porque um caminhão-pipa custa 120 reais, 2 mil litros. Temos alternativa com a água da churra, pegar água ali na bica. Devido à qualidade da água, que não é própria para consumo, donos dos restaurantes começaram a comprar água mineral para cozinhar, como conta Gilmar Rocha. Para fazer alimentação, pessoas que, às vezes, sofrem com pressão alta, e nós tivemos de comprar até água mineral para fazer alimentação. E nós continuamos comprando. Eu tenho comprado até 5, 6 águas minerais por dia para fazer alimentação aqui do restaurante. Do mês de dezembro para cá, nós já viemos, entendeu? Começando a perceber esse aumento e também com essa água que começou a ser distribuída pela Emasa, que veio um pouco saloba, entendeu? O pessoal começou a requisitar um pouco mais água mineral para cozinhar, entendeu? Até recém-nascidos tomando banho com essa água, entendeu? A situação enfrentada pela cidade trouxe novamente a discussão sobre a construção da barragem do rio Colônia, que tem como objetivo regularizar a vazão dos rios Cachoeira e Colônia, beneficiando as cidades de Itabuna e Itapé. O primeiro momento que seria preciso ser feito aqui na nossa região era um plano de recuperação das bacias. É como se todo esse montante de dinheiro, caso fosse aplicado no reflorestamento, ou então na educação ambiental para as propriedades e nos municípios, a gente teria efeitos a longo prazo e não degradaria ambientalmente um território construindo a barragem, porque a barragem tem muitos impactos. Tem pessoas que vivem ali, tem pessoas que têm relação com a comunidade, com o território, e automaticamente tudo isso seria perdido, além também de uma certa biodiversidade, porque uma grande área seria inundada. A longo prazo, cobrando do governo do estado para que o mais rápido possível possa concluir, iniciar e concluir as obras da barragem para que a gente tenha uma segurança hídrica na nossa cidade. E o Universo de hoje fica por aqui. Se você gostou desse programa, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho